Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica. Eu sou o vídeo, beleza? E hoje teremos início então a mais um vlog semanal de rotina, leituras, enfim, geral. Vamos lá? Olha a Zeca, Zeca, vai com ele, Zeca. Zeca, vai com o Binardo. Vem com o Binardo. Binardo. Oi, Binardo. Binardo. Não, filho de Deus. Vai ficar cheio de calo. Ai, cadê o meu bebê lindo da minha vida? Cadê? Opa! Eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar sozinha. Ai, ai. Devagar. Devagar. Gente, hoje tem jogos. Estamos indo pra casa da minha sogra assistir lá. Nem tô maquiada. Vou ver se eu maquiei alguma coisa lá. Tá muito calor aqui, gente. Não li nada mais. Meu Deus do céu, tô com o livro aqui no carro. Não li mais nada. Tô uma relaxada. Cadê o conteúdo desse vlog, Jesus? Me dou conta, não. Enfim, vamos ver o que vai ser pra hoje. Boa sorte, Brasil. Olha minhas unhas. Deixa eu mostrar do outro lado. Olha as minhas. Coisou, filho. A da Maitê tá mais bonita que a minha ainda, ó. Coisa feia, minha. Gente, hoje teve o jogo, mas como vocês viram aí, eu não mostrei nada pra vocês. A gente não fez nada. Confesso pra vocês que esse horário de jogo, ninguém gostou. Aqui, nós de casa, né? Da família aqui. Porque fica muito corrido pra gente organizar pra preparar alguma coisa, decorar. E, enfim, tive aula de piscina. Aí, cheguei onze e vinte em casa. Aí, meio-dia, a gente já foi correndo pra minha sogra pra almoçar. E aí, tava almoçando meio-dia e pouco. De repente, já tava cantando o hino. Aí, tivemos que comer. Então, não dá pra mim de fazer maquiagem. Então, por isso que eu não mostrei nada. Mas, sexta-feira vai dar bom. Porque vai ser sexta, quatro da tarde. Vai ter churras. Vamos ver se eu faço umas caipirinhas. E é isso, tá? Eu tinha falado pra vocês que eu tô sem leituras. E, realmente, tá? Eu tô com dois livros em andamento. Flores Feitas de Espinhos, que é o que eu vou pegar agora. Tô chegando na metade ainda. Tava lendo com a Cami, mas a Cami já terminou. Eu acabei de ver que saiu o vlog de leitura dela do livro já. E eu ainda tô aqui, gente. Dei uma travada legal. E o outro que eu tô lendo é De Repente Bruxa, que estava na TBR do mês. Então, eu vou tentar finalizar esses dois até acabar o mês, tá? Hoje é dia vinte e oito? Vinte e sete? Enfim. Vinte e oito. Então, eu tenho hoje mais dois dias, três dias pra ler dois livros. Quer dizer, um livro, né? Se a gente colocar que falta metade desse e metade do outro. Então, enfim. Vou tentar agilizar ao máximo essas leituras pra dividir com vocês. Porque, né, gente? Vlog semanal sendo vlog de leitura, sem leitura não convém, né? Então, é isso. Vou dar uma lida aqui agora. E aí, a gente vai conversando. Eu acredito que essa semana vai ser um pouco blé. Eu tô... Acho que vai ser um pouco parada essa semana aqui. Não sei. Vamos ver. Sexta-feira que eu acho que vai ser mais legal. Por causa do jogo. E é isso. Feliz que o Brasil já está classificado. Acabei de assistir também que Portugal também já classificou. E... E meu marido tá falando que a França também. Mas isso eu não tô feliz, não. Eu tô triste, mas tudo bem. É... Vamos lá. Vou ler um pouco aqui. Ai, que brilhinho. Vamos lá. Tô inconformada com os meus cabelos brancos. Não são só... São fios inteiros, gente. De cabelos brancos. Olha isso. Acabei de arrancar... Tem um chorão ali atrás, ó. Acabei de arrancar um monte. Meu, eu tô muito velha. Socorro, Deus. Oi, gente. Sei que eu tô no ângulo horrível. E tem uma música da aula que tá tocando aqui. Tem umas coisas pra abrir com vocês da Black que chegaram e também da editora Companhia das Letras, que acabou chegando aqui hoje. Tô péssima hoje. Não sei o que aconteceu comigo. Tô me... Vou gravar o livro hoje. Fiquei mal à tarde. Graças a Deus o Bernardo dormiu e conseguiu dormir também. Enfim. Não vou nem ficar falando disso pra não ficar chorando aqui pros outros, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir as comprinhas da Black. Tem dois livros e umas bebidinhas que eu comprei pra experimentar. Que se eu gostar, eu vou levar pra praia. Se a gente vai pra praia fim de ano. E aí eu vou levar. Aí eu comprei pra experimentar na Black Friday. Ficou na promoção. Falei, vou experimentar. Se eu gostar, eu compro. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, então, o pacote aqui. Não comprei nada. Preciso observarem. Esses dois foram que entraram na promoção. E aí eu acabei pegando. A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Que é a mesma altura de A Hipótese do Amor. Tava R$29,00, eu paguei. E ele vivia R$40,00 e pouco, R$50,00 e pouco. Então, assim, não li o outro ainda. Mas agora já tem os dois. Esse aqui é mais fino que o outro, tá? Eu vi algumas pessoas falando mal desse. Mas eu quero tirar as minhas próprias conclusões. Aí eu peguei esse. E o outro que eu peguei. É um da Dark Side. Esse livro já tinha sido lançado faz tempo. Sempre tive curiosidade de ler. que ele é terror, tá? Meio, enfim, suspense. E aí a Dark Side acabou relançando. Porque a edição que tinha antes já nem tinha mais. Disponível, sabe? Aí a Dark Side lançou essa edição. e eu quis contar. Que é o livro Quando os Adams saíram de férias da Mendel W. Johnson. Tá? Deixa eu abrir pra vocês verem. A edição tá bem linda. Dizem que é muito pesado esse livro com crianças meio psicopatas. Tá? A edição tá bem linda. Olha que linda, gente. Aí atrás. Eita! Help! Eu não estou de férias. Ai, que legal. Ó. Olha isso, gente. Que assustador. Tá? Então é isso, ó. Eu vou ler ele logo. Porque é bem curiosa. Porque eu vi já falando. Algumas pessoas falando que ele é bem pesadinho. Tá? Então essas foram as minhas compras de livros da Black Friday. E até como vocês viram eu comprei no Esquenta. No Esquenta eu comprei mais que da Black em si. E agora essa caixa. Ó. Nem tem muita coisa aqui. É só líquido. Provavelmente eu vou tomar pra experimentar no dia do jogo. E aí eu gostando eu já compro. Que é essa bebida aqui, ó. Five Voila Tonic. Tá? Que ela vem vinho, limão, suco de cranberry, menta e água tônica. Então é uma mistura de várias coisinhas, tá? Eu tinha costume de tomar bebida com energética e acabei passando mal. E aí eu parei. Então eu tô tentando encontrar outras bevidinhas, né? Pra eu tomar. Eu gosto de tomar assim. Não de deixar cara. Mas de tomar de noite. Às vezes, sabe? No fim do dia e tudo. E eu gosto, tá? Então eu achei a embalagem bem bonitinha também. pequenininha e é 4,8 o teor alcoólico dela, tá? Então eu comprei quatro dessa que tava na promô. Espero que eu goste, né, gente? Ó. As quatro dessa. Então. E a outra que eu comprei... Ai, peraí, gente. Tá meio... É aquela ali bem bonitinha e essa daqui é o Cosmopolitan que é uma bebida já famosa, né? E eles já deixam ela pronta na latinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem quatro, tá? É essa caixinha, ó. Vem quatro. Não vem five. Vem quatro. Aquelas, né? E, ó. E a mistura delas, então, é vodka, é licor de laranja, limão, suco de cranberry e cana de açúcar. Fiquei curiosa pra experimentar, tá? Esse é a Cosmopolitan, então. Então foram esses dois modelinhos. Existem mais uns três ou quatro. Tem a gin tônica, tem a mojito e eu vou querer experimentar também. Mas as que estavam na promoção no dia eram essas e eu acabei tentando, tá? Isso, as minhas compras. E agora eu vou abrir com vocês que chegou da Companhia das Letras. Os pedidinhos do mês. Feliz, vamos lá. Primeiro que chegou aqui, gente, é o livro Oito Horas Perfeitas, da Leah Lewis. O livro mais doce, mais romântico e mais emocionante. Quem disse isso foi a Marianne Kiss. Autora queridinha minha, então eu já fico mais feliz, tá? Ele é desse tamanho menor. Tá, ó. Ele é bem fininho, rapidíssimo de ler. Vou ver se eu já pego agora, pra ler agora em dezembro. Tá, ó. Qualquer coisa poderia ter acontecido naquele dia, mas Noel nunca imaginou... Noelle, tá aqui, Noel. Nunca imaginou que uma nevasca fecharia a estrada e que ela passaria a noite parada no trânsito sozinha, sem comida, água e bateria no celular. E nem sequer pensou que de repente estaria sentada no carro de Sam, um charmoso americano, em visita a Inglaterra, tendo a melhor conversa da sua vida. Por oito horas perfeitas. Agora Sam está a caminho do aeroporto e ambos sabem que no dia seguinte suas vidas se separarão pra sempre. Mas e se o destino reservar um plano diferente para os dois? Ai, que delícia, gente. Amei. Adoro o livro assim. Tá, então com certeza já vai estar na próxima tibia de dezembro. Hoje já é dia 21, dia 9 de novembro. Então eu já vou. Ainda bem que eu esperei pra gravar. Próxima coisa, gente. Essa belezinha aqui, que é Um Sonho em Tóquio, que é a continuação de Uma Princesa em Tóquio, que eu já li. Eu adorei aquele livro. E essa é a continuação, então. Tá? Não tenho muito o que falar sobre isso. Porque é a continuação. E tá linda a capa, assim como o primeiro. Eu amei, gente. A gente fala muito da cultura japonesa. Ai, maravilhoso, 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 tá? Este livro contém início de vida adulta, casamento imperial, professor, gato e roqueiro, frenemies e lambejos. Tá? Tá bem bonitinha também a edição. E também logo lerei. Também pedi, gente, Lore Olympus 2. Eu não tinha recebido o primeiro. Quem recebeu, recebeu de ação. E eu acabei comprando o primeiro, porque eu vi muita gente falando muito bem. Aí acabei solicitando o segundo. Então eu vou ler os dois seguidos, tá? Nos próximos... Nos próximos vlogs aqui. Vocês já vão ver. Essa é a continuação, então. Tá? Tá lindo. Olha que lindo, gente. Eu tenho o primeiro só em casa. Tá? Eu vou ler os dois seguidos e vou contando pra vocês nos vlogs. Mas já estou curiosa. Ai, que coisas mais lindas. Gente, todo mundo falou muito bem. Tá? Eu não sei quantos... Quantos volumes vão ser, mas já tem os dois aqui em casa. E não foi pedido, mas eles enviaram pra todos os parceiros o novo livro da Michelle Obama, que se chama Nossa Luz Interior. É um livro de superação em tempos incertos. Eu não li a biografia dela ainda. Eu tenho e quero muito. Tá? Ai, eu já li um negócio aqui. Fico com vontade de chorar. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui atrás, tá? Maravilhosa essa mulher, né, gente? Um pouco que sei dela, já admiro. Aqui atrás tá escrito assim. Aprendi que não há problema em admitir que nossa autoestima é envolta em vulnerabilidade e que nosso traço comum como seres humanos nessa Terra é o ímpeto de tentar melhorar sempre, apesar de tudo. Nós nos tornamos mais corajosos na claridade. Quem conhece a própria luz conhece a si mesmo. Conhece a própria história de maneira sincera. Na minha experiência, esse tipo de autoconhecimento estimula a autoconfiança, que gera serenidade e capacidade de pôr as coisas em perspectiva. Que, por fim, traz a habilidade de criar vínculos significativos com os outros. pra mim, esse é o alicerce de tudo. Uma luz alimenta a outra. Uma família forte dá força a outras. E uma comunidade engajada pode estimular as outras. Este é o poder da nossa luz interior. Nem posso ler esse livro agora. Só nesse livro agora eu vou me acabar. E é isso, então. Gente, as comprinhas que chegaram. Agora eu tô sozinha em casa que o Victor saiu com as crianças e com os meus solos. Então eu vou terminar a leitura de Flores Feitas de Espírus. Não sei se eu termino hoje. Prometi pra Cami que ia terminar. Preciso me esforçar pra terminar. Mas eu tô amando, tá? De verdade. Tá uma leitura ótima. Eu realmente não... Não sei por que que eu tô demorando tanto pra ler esse livro. Gente, hoje é terça-feira. Acho que eu comecei na quarta-feira passada. Já faz uma semana. Normalmente isso não acontece. Mas, enfim, tá? Então é isso. Deixa eu arrumar essa bagunça. Deitar. Pra ler meu livrinho. É isso, então. Nos vemos aí. Assim que eu terminar eu venho contar pra vocês o que eu achei, tá? Gente, acabei com a minha unha. Olha isso. Ansiedade atacando essa semana. Ruí todas. Aí nem fiz. Olha isso. Meu Deus do céu. Ansiedade é triste às vezes, viu? Enfim. Tem umas coisinhas pra gravar e conversar com vocês. Oi, gente. Vamos lá. O dia está um pouco melhor do que ontem, mas não muito melhor. Psicológico. Mas tá bom. O que importa é a gente ir tentando, né? Hoje eu fiz aula da piscina, então meio que me ajudou um pouco quando a gente faz alguma coisa, né? Deixa só eu ficar torto. Enfim. Vamos lá. Chegou uma coisa aqui da Companhia das Letras. Ai, tô feia, gente. Comprei esse vestidinho hoje, depois eu vou mostrar pra vocês. Comprei dois iguais. Dois iguais não. Dois mesmo modelo, estampa diferente. Quando a gente gosta do modelinho, né? muito calor, gente. Sabe? Ai, a gente tem que usar umas coisas mais frescas. Tá? Então eu vou abrir primeiro o pacote que eu não sei o que é com vocês. Tá tendo aula aqui, gente, na frente. Agora é um carro. É seis horas, então... Hora do fervo, né? Sabe como é que é. Mas eu vou gravar aqui. Olha isso. Cara, que... Cara, o que que esses motoqueiros tem na cabeça, mano? Sabe? Não pensa no próximo. Você tem criança dormindo, você tem, sabe? Nossa, enfim, um ranço de motoqueiro que fica fazendo barulho. Enfim. Então tá aqui, ó. Vamos ver qual é o livro. Olha o livro, gente. Que eu já ia falar que é o livro que eu comecei a ler hoje que eu recebi, né? Que vocês viram ali. E chegou de ação também, porque eu era parceira de ação deles no ano passado. Mas de ação, assim, pontual, sabe? Era Taylor Jenkins Reid, Stephen King, não sei porquê também, porque quase não leio. E aí, tipo, romance, sabe? Aí eles me mandaram. Então, vou ver o que que eu faço. Eu coloco pra sorteio. e veio uma cartinha da autora. Depois eu vou ler, tá? Enfim, então já tenho aqui. Ia falar até sobre ele, inclusive. Vou falar. E tá aqui. Valeu, companheira das redes. Agora tenho dois. Muito bem. Ontem, gente, fiquei até... Eu falei assim, eu não vou... Eu não me chamo Jessica se eu não terminar esse livro hoje. Na verdade, não era mais hoje, porque eu já tinha passado a meia-noite, mas era ontem. Ontem, na verdade, tá? Ontem eu falei pra mim mesma. Se eu não terminar esse livro, o nome eu chamo mais Jessica, e acabei terminando. Meia-noite e vinte e poucos, mas ainda, né, a gente considera ontem, tá? Flores feitas de espinhos. Eu tinha falado já do que se tratava esse livro no vlog anterior, mas como às vezes pode ser que você que tá assistindo e não assistiu o anterior, eu vou contar de novo sobre o que se trata, tá? Eu vou dizer o que eu achei, porque eu finalizei ele. Li em leitura conjunta com a Cami do Justi Butts. A gente acabou debatendo bastante hoje, foi bem legal. Mas vamos lá. Aqui a gente vai com essa história da Violet, então, tá? A Violet, ela vivia nas ruas, lá no país dela, tá? Ela perdeu sua mãe cedo, acabou vivendo nas ruas, e ela é uma vidente, tá? Até que em certo momento da vida dela, quando ela é ali criança, ela vai acabar tendo uma visão de um menino que ia morrer atropelado por uma carruagem. Carroça. Enfim. E ela vai ficar com aquilo na cabeça e todos os dias ela vai pro lugar que ela teve a visão pra ver se vai acontecer alguma coisa parecida com aquilo, porque, né, até que um dia vai acontecer, ela vai acabar salvando então o menino que ia morrer atropelado e esse menino nada mais, nada menos do que o príncipe ali do lugar que ela mora, o príncipe Cyrus. Aí o que que acontece? Como recompensa por ter salvo ela, ele vai acabar levando ela lá pro palácio dele e apresentando pro pai dela e tal, pro pai dele e tal, falando que ela é uma vidente, né, assim, a saga, ela vai acabar conseguindo um cargo lá. Tá? Então ela é basicamente a vidente do rei, tá? Desse reinado aqui que se passa a história. E aí acontece, gente, que apesar de ser vidente, ela é uma vidente meio mentirosa, porque em comboio ali com o rei, ela combina de, às vezes, em alguns momentos, ter visões que não são tanto quanto aquilo que ela fala, que são, que vão favorecer, digamos assim, o rei. Eu tinha até falado no vlog anterior que o rei, ele, ai, que era um rei muito diferente das outras fantasias, porque ele era um rei bom e nas outras fantasias, o regime político era sempre voltado pro bel próprio do rei, vivi, blá blá, só que aqui acontece que também é, tá? Então eu acabei me decepcionando com o rei por conta disso, porque a gente acha que ela tá fazendo algumas coisas, mas enfim, né? E aí, gente, antes dela chegar, tinha acontecido uma visão da vidente anterior que o príncipe, então, iria morrer, né? Se não encontrasse o verdadeiro amor antes de subir ao trono, né? E acontece que ela vai chegar, então, né? Depois que essa vidente morrer, ela vai passar a ser a vidente oficial ali da corte e ela vai ter uma visão meio que, é, eu posso dizer que é mentira essa visão que o príncipe, ele vai pra uma jornada, ela logo no começo do livro, isso não é spoiler, porque é logo no começo do livro, e ela vai falar que ele vai encontrar o amor, então, nessa jornada, né? Vai encontrar, então, a futura rainha, né? Pra, é, comandar ali o trono ali da corte que eles vivem. E aí vai, conversa vai, conversa vem, eles são super, assim, cheios de farpas uns com os outros, então, é aquela coisa que a gente sabe que quando é muito ódio, a faísca acende, a gente sabe que pode se transformar em amor, e a gente acaba torcendo muito pelo casal, sabe? Ela é uma protagonista, eu tinha uma visão dela, assim, muito boa até determinado tempo, até determinado momento da história, só que aí o Cyrus, ele tem umas falas, assim, que fazem eu enxergar realmente um outro lado que talvez nem a própria protagonista sabia que ela era daquela forma, sabe? Então, a gente começa a questionar algumas coisas, assim, será que ela era tão, assim, topo que eu achava que era, sabe? Enfim, é isso então, aí o livro vai ser basicamente essa busca pela futura esposa do príncipe, pra ele poder, enfim, assumir o trono, pra poder fugir dessa profecia, dessa visão que a Vidente teve de que ele fosse morrer, aí tem um pouco de tudo aqui, gente, tem dragão, tem feérico, tem fada, tem de tudo que vocês imaginarem aqui. Fada! Fada, amor, tem fadas aqui também. E, enfim, tem um pouco de tudo, não, filha, aqui dentro da história, quando a gente lê, entendeu? Quando a gente lê, tem as fadas, inclusive, são as fadas, bem dos contos de fada mesmo, que vem, e aí elas arrumam você com o vestido, que até certo ponto tá enfeitiçado, se passar de determinada hora, o vestido vai perder o encanto, tem os sapatos que ensinam você a dançar, tem coisas muito legais aqui, que eu particularmente achei muito legal mesmo, eu me senti literalmente em um conto de fadas, tá? E aí no final, no último capítulo ali, tem meio que um mini conto de fadas que vai basicamente resumir a história toda em três páginas. E eu achei legal também. Eu conversando muito com a Cami, a gente chegou à conclusão que essa história é meio que baseada em um conto de fadas, tá? Ela não falou lá no vlog dela qual... Inacreditável. Ela não falou no vlog dela qual era, e eu também não vou falar aqui, mas a gente já começa a perceber logo no começo da história a qual história que ela remete, sabe? É muito bom, ele é o primeiro livro, não sei se é uma série, uma trilogia, apesar de que ele termina pra mim de forma relativamente assim, válida, tá? Ele vai ter continuações, mas eu achei que o final aqui deu a entender o que seria, mas a gente, claro que fica querendo mais um pouquinho, principalmente por conta dos acontecimentos que acontecem, dos acontecimentos que acontecem nas últimas cem páginas ali, e a gente fica literalmente querendo, né, saber o que vai acontecer ali com o príncipe, enfim, com ela, se eles vão acabar ficando juntos, porque a gente entende que é enemies to lovers aqui, né, no livro, então como vai ser, né, isso dos dois ficando juntos, se eles vão ficar, o que que é, o que que pode vir a acontecer que impeça eles de ficarem juntos, né, aí acontece uma coisa lá no final que a gente fica, sabe? enfim, vale muito a pena, é uma leitura muito boa pra iniciantes de fantasia assim como eu sou, que li pouquíssimas aí no currículo, considere ler esse livro porque vale muito a pena, eu não sei quando serão lançadas as continuações, pelo que eu entendi, nem a autora publicou ainda lá fora, o que me deixa triste, porque vai demorar pra lançar aqui, aí quando eu for ler pode ser que eu não lembre de muita coisa, lindo, amor, tá lindo, Tá bom, não é problema, é por causa do pincel, tá, então é isso, finalizei essa leitura, demorei aí uma semana porque eu comecei na quarta passada e hoje é quarta, na verdade, sem nenhuma, enfim, então foi praticamente uma semana, foi uma semana difícil pra mim, quem acompanhou aí esse começo do vlog, foi uma semana complicada pra mim, tanto em questões psicológicas também, quanto em questões aqui de casa, dos filhos, a correria e tal, mas enfim, consegui terminar, recomendo, essa capa está maravilhosa, vamos ver de quem quer a tradução, Jana Bianchi é a tradução e a autora é esta fofucha aqui, Gina Chen, tá, parece novíssima, né? Escreve histórias sobre mundos fantásticos com heroínas, anti-heroínas e o tipo de esperteza que sempre cria o caos. Uma artista autodidata com diploma em ciências da computação produz bobeiras criativas em todos os tipos de mídia e está sempre com um projeto em andamento. Gosta especialmente de contos de fadas, histórias de demônios e comédias românticas. Ela mora na Califórnia onde o sol é tão abundante quanto as casas de chá. Flores Feitas de Espinho é o seu romance de estreia. Tá? Então é isso. Recomendadíssima aqui pra vocês. Leiam. E aí eu comecei hoje a ler Oito Horas Perfeitas da Lia Lowes que eu recebi então da Companhia das Letras. Gente, ele está no meu TBR de novembro, tá? O nome que eu escolhi pra montar a TBR dessa vez é Vitor Hugo, então eu escolhi dez livros, tá? Não vou ler com certeza porque eu vou viajar esse mês e tudo mais, mas a gente tenta, tá? E aí esse aqui então, Victor Hugo, né? Tem dois O, então pra um dos outros eu escolhi Oito Horas Perfeitas. E aí o que vai contar esse livro? Eu li pouco ainda, mas logo no começo a gente já vai perceber que é um romance bem tocante porque a nossa protagonista tá lendo então uma carta que a sua melhor amiga lá da escola deixou pra ela numa cápsula do tempo, sabe? Quando a gente... Cápsulas do tempo acho que são bem comuns de fazer lá nos Estados Unidos, né? Aqui na verdade é Europa que se passa o livro, eu acho que é Inglaterra, mas enfim. E acontece que eles colocam, enfim, deixam algumas coisas que são importantes pra pessoa naquele momento, deixam uma carta pra você ler daqui a tantos anos e enterram em algum lugar e aí daqui tantos anos você vai lá e desenterra e vê o que você escreveu pra você do futuro, as coisas que te marcavam naquela época, enfim, objetos e tal. E aí logo no começo então ela vai ler a carta dessa melhor amiga dela da escola que já não está mais entre nós, né? Ela faleceu. E aí ela tá voltando desse encontro, na verdade foi um encontro, sabe? Que outra coisa comum que eu vejo bastante nos filmes é reencontros, assim, né? Eles terminam a escola, a faculdade, eles costumam fazer reencontros ou anuais ou a cada tantos anos pra reencontrar aquela galera da escola, ver como é que tá a vida deles, tudo mais. Então ela foi, né? Pra uma cidadezinha ali próxima onde ela morava pra reencontrar esses amigos e quando ela tá voltando tá tendo uma nevasca muito grande então as estradas vão ser fechadas. Então ela vai ficar literalmente parada na estrada com o celular sem bateria, desesperada porque ela precisa entrar em contato com a mãe dela que a mãe dela também tem umas peculiaridades ali que eu quero ver se vai ser mais trabalhada porque eu quero entender sobre isso também. E aí ela vai acabar conhecendo o Sam um americano que vai tá ali que ele tava na verdade esperando pegando aquela estrada pra ir pro aeroporto pra voltar pros Estados Unidos. Aí ela vai acabar entrando no carro com ele e vai passar oito horas perfeitas junto com ele, tá? Na parte que eu tô capítulo 5 aqui ó página 35 ela ainda está tá com ele ali no carro conversando papiando fazendo palavras cruzadas e tudo mais. Ela terminou o relacionamento faz um ano e pouco ali por ali e ainda não tinha superado inclusive naquele encontro lá ela viu né o ex dela e meio que viu que pra ele ela não significava mais nada então ela ficou bem frustrada quanto a isso. Então ela tá sofrendo também essa questão né amorosa e tudo mais e vamos ver o que que vai dar. Eu sei que o livro não vai se passar todo nessas oito horas no carro porque aqui atrás a gente sabe que o Sam foi embora está a caminho do aeroporto né e se o Destino reservar um plano diferente pros dois vai lá 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 então vamos ver é o tipo de romance que eu gosto ele é super fininho curtérrimo tá de não tem 300 páginas tá e a tradução dele é de Ligia Azevedo tá depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a edição tá bem bonitinha ela é meio ásperazinha assim tá fosca na verdade mas tá bem bonitinha e eu vou conversando com vocês sobre isso tá tô morrendo de dor nas pernas por conta da aula hoje tava com um pouco de cólica e acabei forçando um pouco na aula as pernas e tudo mais então a gente fica mais cansada depois fui comprar esses vestidinhos caí na rua tropecei pode tropecei na rua caí não torci o pé mas machuquei o pé tem dia gente olha tem dia que eu falo que não é pra gente sair de casa primeiro que eu cheguei na loja eu já não tava nos dias bons ontem eu não tava bem hoje também não agora que eu dei uma animada sou um pouco melhor mas eu cheguei na loja pra escolher a roupa aí a mulher pegou e falou assim você que tá gravidinha esse vestido aqui fica aí eu olhei pra cara dela eu não tô grávida moça olha que frustrante gente provavelmente é por causa da minha pança que ela falou aí ela é porque você tá com uma pose encostada com a mão nas costas achei que você tava eu falei não moça eu sei que você tá falando por causa da minha barriga tá já saí frustrada da loja aí quando tô indo pro carro trupico no chão eu falo ô filha a mamãe tá gravando abaixa esse volume e aí enfim tem dias que a gente percebe que não não baixa mais você nem assiste essa novela por que você quer deixar alto tem dias que a gente percebe né que não é pra gente sair de casa que não é pra gente gastar mas tá bom tá então é isso vou dar continuidade com a leitura agora que eu tenho dois livros vou ver o que eu faço dois livros iguais tá mas é isso gente nos vemos aí depois veio também um negocinho aqui o que foi binário o binário vem aqui vem me encontrar se for no direito eu tô chegando não eu tô chegando eu tô chegando Não estava pedido, mano. É pênalti. Tem que dar pênalti. Vai, Gilzão. Aje, meu filho. Aje, vai para o VAR. Não estava pedido. Não estava pedido. Olha que filho da mãe, mano. Nós recomendamos o nome de nós, de fato, ou dessa interferência do jogador que foi campeonato. Ele deu impedimento. E no lance foi pênalti. Que peceninho. Ia ser pênalti, mas ele não deu impedimento, claro. Olha, hoje tem jogo do bazinho. Hoje tem jogo do... O que que escura seu aqui, meu filho? Hoje tem jogo do bazinho. Bazinho, bazinho, bazinho. Vai pro VAR, vai pro VAR, vai pro VAR. Ele quer dormir, Déb. Fala baixo. Vai, 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 vai. Nossa, gente. Deus me ajude, velho. Tem coisas que, às vezes, assim, eu paro, penso, falo assim, vou conversar no vlog com as pessoas, né? Sobre alguma coisa, enfim, que tenha acontecido ou que eu queria dividir com vocês, desabafar. Eu tava hoje assistindo uma entrevista do Matthew Perry. Chandler de Friends. Eu assisti a série e tudo. E nunca tinha reparado em algumas coisas, sabe? E aí, nessa entrevista, nem sabia, gente, dessa história. Eu fiquei sabendo hoje. Olha só hoje. Tipo, 2022. Que ele passou por muitos perrengues, né? Enquanto gravava. Vícios, drogas. Não é nem drogas, né? Remédios. Não deixa de ser drogas. Primeira bebida, depois, enfim, remédios. E eu fiquei pensando e refletindo muito, sabe, gente? Em como nós não sabemos o que passa com as pessoas. Eu venho vendo vídeos, assim, nos rios. E... Sabe? Mas a gente refletiu muito que cada um sabe o que carrega. Às vezes a gente tá num dia ruim, mas não quer, né? Levar essa tristeza, essas coisas pras pessoas. E a gente fica levando bem, mas assim, só nós sabemos, sabe? Que a gente aguenta. Aqui no canal, sempre procurei ser o mais alegre, otimista, brincalhona. Muitas pessoas entraram aqui e falaram que gostavam do meu jeito, né? De falar dos livros, do meu jeito alegre, do meu jeito animado. Sempre alegre, sempre animado. Aí a gente vê, né? Assiste vídeos, vê, enfim, filmes com pessoas reais da vida real. E a gente não sabe, gente. O que se passa com cada um, sabe? E faz a gente refletir muito, assim, muito. Muito, 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 muito. É muito triste. Que essa aqui é a nossa geração. Não só a nossa, né? Mas que cada vez tá pior. Sabe? Muito triste isso, meu Deus. Eu não sei o que vai ser dos nossos netos. As pessoas estão cada vez ficando mais doentes. Mais tristes, mais nervosas, mais, enfim. E é muito triste pensar isso. Muito triste. Igual um vídeo que eu assisti, né? Tempos difíceis fazem... Tempos difíceis fazem... É... Homens fortes. Tempo... É... Homens fortes fazem... Ah, como é que era? Eu assisti... Eu assisti um vídeo de um cara que falou assim... O meu pai andava 10 quilômetros... 10 milhas por dia, né? Pra ir trabalhar. E ele fala assim... Eu tenho uma Mercedes. O meu filho... Tem uma Ferrari. O neto dele vai ter... O filho dele vai ter um carro bom lá... E mais o neto dele vai ter que andar. 10 quilômetros... 10 milhas por dia pra trabalhar também. Aí as pessoas questionaram por quê, né? Se normalmente as pessoas cada vez deixam as coisas, né? Melhores. Como aconteceu com ele. O pai dele andava, ele tinha um carrão... Proporcionou um carrão pro filho... Que acabou proporcionando... Um carro... Bom pro filho. Ai, gente, eu tô... Enfim. E lá fala que... Tempos difíceis fazem homens fortes. Porque com os obstáculos... Com as... As dificuldades da vida... A gente acaba fortalecendo. Por mais difícil que seja... A gente se torna mais forte. Aprende mais. Mas quanto mais fácil as coisas vêm... Mais fracos... Mais mal agradecidos... A gente se torna. E eu penso muito nisso. Penso muito no meu pai que... Desde os 7 anos trabalhou, sabe? E aí eu fico vendo, assim... Da minha geração, assim... O quanto nós... Sabe? Ele sempre falou... Eu trabalhei desde sempre. Depois que tive vocês... Fiz tudo possível e impossível... Pra... Dar uma condição pra vocês. E aí a gente acaba que não valoriza, né? E é triste pensar assim, mas é. Enfim. Reflexões. Deixa eu ler meu livrinho. Tá muito calor aqui. Tô aqui no ar. Fiz maquiagem hoje, mas acho que já deve ser borrado. Ruí todas as minhas unhas... Por causa da ansiedade. Todas. Olha essa, gente. Acho que essa foi a que é o mais ruim. Tá toda... Ai, não dá pra vocês ver. Não é a unha que tá aqui na frente. É... Eu arranquei a par de cima da unha. Enfim. Só pra mostrar que todos nós, né? Temos momentos difíceis e... Obstáculos que temos que enfrentar e aguentar na nossa vida. Oi, gente. A gente vai finalizar o vlog. Com o cabelo do jeito que eu acordei, tá? É... Hoje é sábado. Provavelmente eu não vou conseguir editar hoje, tá? Eu vou conversando com vocês... O porquê. Talvez eu solte na segunda esse vlog. Vou até refletir se vale a pena, ó... Soltar os vlogs no sábado. Não sei. Tô analisando algumas coisas aí. Mas tá bom. Vim conversar com vocês sobre as leituras que eu acabei não finalizando. Mais nenhuma. Fora a última que eu conversei. E tem unboxing de uma compra do Submarino, da Black Friday. E a Tegnet dos Kaki, tá? Que eu vou fazer o unboxing primeiro. E aí depois eu... Eu... É conversa das leituras, tá? Gente, deixa... Oi. Deixa eu do lado. É? Então pinta com ele. Olha o estado que chegou a caixa. Até o entregador, quando eu desci pra buscar... Meu Deus, né, filha? Até ele ficou com vergonha. Mas não tem vergonha na cara, né? Vocês entenderam? Tava assim. Simplesmente assim. Eu acho que ele abriu pra olhar o que tinha. Não sei. Tá tudo amassado. Falou que tinha saído pra entrega faz dois dias. E hoje que entregou. Tá? Mas tá bom. Mamãe, ele veio lá de outra cidade? Sim, amor. Tá? Ele veio lá de outra cidade? É. Então, já tá aberto. Não dizia nem no estilete. E vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei. Acho que era um cupom de desconto progressivo. Não lembro. Mamãe, eu acho que ele abriu pra ver as coisas. É, eu também acho. Então, vamos lá, gente. O primeiro que tem aqui... É o livro Entre Três Mundos, da Lavínia Rocha. É o livro, o primeiro livro da trilogia Entre Três Mundos. Deixa eu abrir pra gente ver. É nacional. Tá bem bonitinha a capa. Eu acho que é meio que fantasia, tá? A magia que separa dois mundos pode ser capaz de uni-los? Então, a gente já vê que é, tá? A edição tá bonitinha, ó. Tá? E é isso. É mineira a nossa altura. Tá bem bonitinho. Vamos ver como vai ser. Ai, parece ser bem rapidinho de ler. Mãe, eu não acho que é o pé daquele Flamengo Rocha e tá doendo. É, amor. Fica paradinha aí que daqui a pouco sai, tá? Então, o primeiro livro Entre Três Mundos. Próximo que tem aqui, gente, é o segundo livro de jogos de herança, que é O Herdeiro Perdido. Tá? Agora vai faltar só o terceiro. Eu quero começar a ler quando eu tiver os três já, tá? Então... Enfim... Um livro, amor. O que que é? Não sei, mãe. Não leu ainda? Ai, gente, ó. Tá? É o segundo, então. Aí vai faltar somente o terceiro. O terceiro livro de autor. É, amor. É. E é um suspense jovenzinho, tá? Então, tá aqui o segundo, pra já completar a coleção. Vai faltar só o terceiro, que o preço tá mais altinho, né? Aí a gente tem que esperar pra comprar, porque foi mais recente o lançamento. Próximo, gente, é o livro A Filha do Gordião do Fogo, da Angeline Bowley. Eu sei que é uma fantasia, se eu não me engano, indígena, tá? E estão falando bem aí. Vamos ver como vai ser, né? Tá bem linda essa capa. Olha que linda, gente. Que linda! Linda, né, filha? Parece pintura. E vamos ver. Eu não sei quantos livros vão ser também, se é uma série. Mulheres ogibo e fortes. São como amarenos. Lembram de que existem forças poderosas demais pra serem contidas. Não sei porque me lembrou Filhos de Sangue e Ossos. Que eu li e gostei muito, então. Pode ser que eu, né, goste bastante desse. O próximo, gente, é o Priorado da Laranjeira. Amado. É o primeiro livro, então. Esse livro, na verdade, lá fora foi lançado um, né? E aqui fora eles dividiram em dois tons, tá? Ó. Tá aqui. Bem gostosinho, tá? É da Plataforma 21. Tem bastante páginas, gente. 530. Tá? O segundo é azul a capa. Bem bonitinho, ó. Tá até aqui. Se eu não me engano, vai ser tipo... Tomou um, dois e não vai ter a continuação. Se eu não me engano, tá? Se alguém souber que não é isso, me fala. Próximo, gente, é Os Ausentes, da Haylen Beck. Um thriller aí, da editora Record. Ela só queria uma nova vida com os filhos, mas está prestes a viver um pesadelo. Faz tempo, assim, que eu não leio algum thriller. Eu tô lendo um thriller agora, mas eu já vou explicar pra vocês o que eu faço, o que eu estou sentindo em relação a ele. Então, né? Vamos ver. Não sei o que eu tô sentindo, na verdade. Mas, enfim. Conforme eu for conversando, tá? Então, tá aqui mais um lançamento recente da Record. Penúltimo livro. É mais um livro, então, da coleção romance de hoje, que é o livro Tudo Pode Mudar. Vem uma coisa grudada aqui, não sei se vocês conseguem ver. Parece que é um... Aqui, mentira, ó. Parece que é um cocô de rato. Imagina, que horror. Tá? O que? Um negócio que vem grudado aqui. Deixa eu ver. Isso. É, ui, não põe a mão. Vai saber o que que é isso. É, eco. Será que você é só sujo? Ou cocô de rato. Ah. Tá? Então, mais um pra minha coleçãozinha. A gente tem que começar a colocar os livros dessa coleção na Tibiar, que eu só tô acumulando ali e ainda não tô lendo, não. Tem muitas coleções de livro. Daqui a pouco você vai ter quatro estantes. Sim, tomara, né, amor? Outro dia eu vou te dar bastante... Tá bem linda. Mamãe, outro dia eu vou te dar bastante verde ou rosa. Verde ou rosa? Tá bom. Qual você quer? Qual que é? Pode escolher. Não, você que escolhe. Rosa. Rosa? É. É. E o último, Jane é apaixonada. E se Jane Olsen pudesse viajar no tempo e se apaixonar? Da Rachel Givney. Que eu vi, eu acho que foi a... Ah, eu esqueci o nome dela. Era do Entre Livros e Personagens falando. Acho que é ela que eu ouvi falando desse livro. E tá bem bonitinho também. Da editora Gutenberg, tá? E é isso então, gente. Esses livros que chegaram do Submarino na compra da Black Friday, tá? Ai, faltou mais um aqui. Aqui. Esses, tá bom? E agora eu vou abrir a Tag Inéditos de dezembro. Que eu já sei qual é o livro. Vou abrir com vocês então. Mamãe. Hum. Esse balanço aí ficou assim e não saiu nada de lápis. Ah, tá. Já vem um calendário pro próximo ano então, tá? Que a Tag sempre manda mesmo. Calendário de mesa. Vamos ver. Ai, que lindo. Alice no País das Maravilhas. Janeiro, olha. Alice no País das Maravilhas? Alice no País das Maravilhas. É, filha, é uma história. Pois quando você crescer um pouco mais, a mamãe vai ler com você. Tá? Então, é um calendário de mesa que veio. Tá? E o livro do mês, gente, é o novo livro da Emily Henry. Que é a mesma autora de leitura de verão. De férias com você? Acho que é. E é o livro Louco por Livros. Que é o book... Ô, mãe, que é? Senta lá. Tô gravando aqui. Que absurdo. Loucos por Livros. Book Lovers. Então. Não sei se eu gostei dessa capa. É que eu gosto tanto das capas dos livros dela pela... Nossa, tudo amassado. Conseguem ver? Meu Deus. Gosto tanto das capas da Record. Que... Não sei se eu gostei dessa. Tá? Mas tá aqui. Aí tem um quote. Às vezes, mesmo quando a gente começa a ler pela última página e acha que sabe tudo. Um livro encontra um modo de nos surpreender. Bem isso, né? Às vezes a gente pega um spoiler. Mas daí a gente não sabe, né? Enfim, o que levou até lá. Aí a revistinha é o último, tá, gente? É o livro 12 de dezembro, tá? Aí ano que vem, novas experiências. E é isso, gente. Tá? Vou conversar com vocês agora sobre as minhas leituras. Gente, no último tape eu estava falando deste livro, Oito Horas Perfeitas, que eu tinha começado a ler. E eu tô aqui na página 68 dele, tá? Sim, amor. 68. Eu tô gostando. Eu não sei porquê. Parece que, apesar de estar gostando, eu tô achando um pouco lenta, sabe? Não sei se vocês conseguem entender. A gente, às vezes, tá gostando de um livro, mas parece que a leitura não vai muito, sabe? E aí eu peguei também, pra ler, enfim, em questão do revezamento, o livro Vida Dupla, do S.J. Watson, que é o livro que eu escolhi pra ver, de Vitor Hugo, que é o nome... Vitor Hugo? É, amor, que é o nome que eu escolhi pra achar os livros desse mês. E aí ele tá no Kindle Unlimited, então eu tô lendo ele à noite pelo Kindle, e durante o dia, quando me dá tempo e vontade, eu pego esse. Mas tá me dando mais vontade de pegar esse aqui até durante o dia, tanto por ter no Kindle o que é mais rápida a leitura, e também porque ele tava até certo momento me deixando ansiosa, mas agora eu tô um pouco irritada com a história, mas eu já vou contar porquê, tá? Aqui, esse que eu estava lendo, que é aquela questão que ela passou aquelas horas com o cara lá presa na rodovia. Isso vai cortar a sua mão. Que ela passou, então, aquelas oito horas com o cara na rodovia, depois cada um seguiu sua vida, né? Eles acabam não trocando número nem nada, cada um vai pra sua vida, e ele mora em Nova York, mentira, em Ohio, acho que é, Oregon, não lembro, e ela em Londres, né? E aí eles acabaram perdendo o contato, passou algumas semanas e tá mostrando como tá a vida dela, então, depois disso, tá? Não sei, não sei se é porque a fonte é muito pequenininha, não sei, gente, mas eu pego pra ler assim, parece que não... Ou é porque o outro eu tenho no Kindle Limited, né, no Kindle, e aí acaba fluindo mais, tá? Então, esse era sobre isso, não terminei ainda, vou terminar no decorrer dessa semana, então, ele vai estar no próximo vlog, né, com mais informações. E vida dupla, gente, vai contar a história, então, de uma mulher que é a Julia, e ela tem uma irmã, a Kate. Elas eram super unidas lá no passado, mas aí acabou que cada uma meio que foi seguir sua vida. Você vai derrubar? Deixa aí, não precisa tirar. Ele tá preso ali. E aí elas acabaram se afastando, né, a Kate, a irmã mais nova da Julia. Ela teve um filho, e aí acabou que certo momento da vida dela, ela pediu pra irmã dela, né, a Julia, a protagonista, cuidar do filho dela, porque ela sentiu que não poderia mais cuidar dele, por questões, assim, não tenho dinheiro, não tenho moradia fixa, então, eu não tenho o que oferecer pro meu filho, e aí ela pediu pra irmã dela cuidar dele, então, pra poder, enfim, ele ter uma vida melhor. E aí vai passar um tempo, ela já está com ele, acho que já faz... Ele tá com 14, acho que ela pegou ele com 4, enfim, 10 anos, praticamente, ela tá cuidando do filho, e aí acontece que a Kate vai morrer, tá? No começo do livro, já a Kate morre, e aí a Julia acaba se sentindo muito culpada, porque ela sempre se sentiu, assim, como uma mãe pra Kate, ela cuidava da Kate, aí ela sente que esse afastamento dela pode ter levado, né, acontecer isso. Aí ela vai ter que ir lá pra Paris, ela mora em Londres, ela vai ter que ir pra Paris, porque a mãe dela tava morando lá, pra, enfim, o enterro, e também pra questão de, tipo, ah, o que que aconteceu, né, pros policiais falarem, até porque ela foi assassinada. Beleza, aí, ela vai voltar pra casa e vai começar a ter as questões do luto, que é o que a gente sempre trabalha, né? Ah, a primeira fase, a negação, tudo aquilo. Então, ela vai estar passando por essas fases, e ela vai chegar no momento que ela vai querer tentar investigar por conta própria, né, o que que aconteceu com a irmã dela, porque, assim, aconteceu, foi basicamente assim, ela foi atacada na rua, levaram um brinco dela, não foi nem os dois, tipo, não foi considerado assalto, né, não levaram celular, não levaram nada, só um brinco, e assim, o que que aconteceu, né, e os policiais não tem muito o que fazer, né, gente, não tem suspeito, não tem câmera, não tem nada, então ela vai começar a investigar por conta própria, e ela vai descobrir que a irmã dela, ela tinha cadastro, né, em sites de encontros com caras, e ela vai acabar entrando, então, na conta da irmã dela, e por consequência, depois disso, pra não ficar tão na cara, né, pra ela tentar chegar até o assassino, ela vai criar uma conta pra ela, tá, pra ela tentar descobrir quem pode ter matado a irmã dela, até porque é um site relativamente pequeno, poucas pessoas participam desse site, então pode ser que ela consiga encontrar, porque na cabeça dela, a pessoa que matou ela é uma das pessoas que estavam conversando online com a irmã dela, tá, a irmã dela, tipo, se encontrava com os caras só pra, enfim, azaração, não vou falar a palavra, porque tem uma criança do meu lado, mas vocês já sabem que é a palavra S-I-X-O, tá bom? E essas coisas todas, e aí, acaba que quando ela cria pra ela esse cadastro aí no site, ela entra pra esse site, ela acaba conversando com o cara, e ela começa a trair o marido dela, e a partir daí, eu começo a me irritar, porque eu fico muito estressada, gente, com essas coisas, tá? O marido dela é um cara que ajudou ela muito no passado, até porque ela tem um passado assim, hoje ela não bebe mais álcool, porque ela foi pra reabilitação, porque ela era viciada em álcool e drogas, o marido dela salvou ela disso tudo, então assim, ele é um ótimo marido pra ela, um ótimo pai pro filho, que nem é filho dele, e aí ela vai lá e fica atraindo o cara, gente, isso tá me irritando, assim, ao extremo, sabe? É aquela questão toda de, tipo, assim, quando uma pessoa, ela vive com a outra por um monte de anos, tá? Aí ela encontra a outra pessoa, e aí, a partir de então, ela começa a ver só os defeitos do marido dela, sabe? Tipo assim, tudo que ele faz de bom, é desconsiderado, porque agora esse que tá muito mais perfeito, aí ele é muito mais ativo, aí ele me dá mais calor, que meu marido já não dá... Então assim, sabe, tá irritando um pouco, então agora ela tá vivendo essa vida dupla, porque ela vive como Júlia e vive como Jane, né? Pra esse cara, ela não é Júlia, ela é Jane, tá? Pra esse amante dela. Então agora, nesse momento, parece que assim, perdeu o foco um pouco da história, que ela não tá mais naquela questão de, estou investigando a minha irmã, agora eu só quero ter uma relação extraconjugal, e ela fica meio que ansiando por aquilo, sabe? Ela engana o marido dela com várias artemães, tipo, estou fazendo terapia, mas eu estou indo encontrar o meu amante. E aí eu não gosto muito disso nos livros, porque assim, me estressa muito de ver que o cara ali, o marido dela faz tudo por ela, pelo marido ajudou a irmã dela, quando ela tinha, enfim, os problemas dela lá, e a pessoa vai lá e faz uma cagada dessa e fica se justificando, ah, é porque minha irmã morreu. Então é isso, tá? Então ela tá vivendo agora essa vida dupla, só que aí o foco de, tipo, estou tentando investigar o que aconteceu com a minha irmã, quem matou porque ela morreu, sumiu da história. O livro tem 433 páginas, eu estou na página 201, tô chegando na metade do livro, tá? Faz aí, é que eu tava lendo pelo Kindle, né? No Kindle Unlimited, que está disponível, inclusive, caso vocês quiserem. Mas, digamos ali que eu devo estar em 40, enfim, 45, vou colocar, tá? Por cento do livro, e faz uns 20% que tá nisso, de, tipo, ah, estou vivendo minha vida é seroconjugal, a gente fica vendo detalhes da vida, enfim, de S, E, X, O dela, e o que que acontece, como ela tá se tornando, e aí, pra mim, ele tá se tornando muito, assim, abusivo, violento, mas, né, questão de gosto também, a gente não pode discutir essas coisas, né? E é isso. Então, assim, pra mim, perdeu um pouco o foco, talvez se tivesse diminuído esse tanto de páginas, né, e colocasse um pouco menos sobre essa questão da vida dupla, eu sei que o nome do livro é Vida Dupla, tanto é que a gente vai acompanhar em grande parte aí essa vida dupla dela, ela vivendo como Julia e ela vivendo como Jane, mas como começa o livro com esse assassinato, e aí ela tentando encontrar, tanto que ela entra no site pra tentar descobrir sobre a armadela, e aí muda o foco. Tô assim, não sei se é porque o autor se perdeu, ou se realmente é a intenção dele, eu só vou saber lá no final se tiver o plot. Eu já desconfio de duas pessoas aqui, do livro, tá, que podem ter matado a armadela, uma mulher e um homem, eu desconfio, tá, de duas pessoas, mas assim, eu tenho uma motivação na minha cabeça, mas ainda não uma motivação, tipo, exata do porquê, uma coisa que pode ser, tá, mas enfim, e aí me leva a, essa questão do livro me leva a questionar muito isso, sabe, gente, porque a questão dos relacionamentos, enfim, das coisas que estão tudo muito superficiais, que hoje em dia as pessoas se separam por pouca coisa, as pessoas traem por pouca coisa, as pessoas não têm peso na consciência de, tipo, passar o tempo ali com a amante, depois vir pra casa com os filhos, com o marido e, tipo, agir como se nada tivesse... Eu não consigo entender como uma pessoa consegue, sabe, gente, fazer isso. Não consigo entender como uma pessoa considera um relacionamento com outra pessoa estando com uma. Isso, assim, é uma coisa que, sabe, não me entra na cabeça. Se você tá com alguém, você tem que estar com aquilo é alguém. O mínimo que você... O mínimo que você tem que oferecer pra aquela pessoa é respeito, sabe? E aí eu vejo esse livro e eu começo a refletir sobre as questões, assim, das pessoas de hoje em dia, sabe? Toda a questão... Exatamente o que acontece ali. Ai, meu marido até então... Legal, estamos vivendo uma vida... A partir do momento que chega outra pessoa que parece ser perfeita, só começa a ver os defeitos do marido. Tipo, tudo que o marido fez não significou nada. Ai, porque ele... Enfim, dorme de meia e me irrita. Sabe? Ai, porque ele... Enfim... É... Pessoas bestas, assim, sabe? E daí porque o outro não faz... Ai, o outro é perfeito, meu marido é um saco. Então me irrita muito essas coisas, sabe? Eu não consigo me conformar com isso. Eu não consigo entender quem faz isso. Eu não respeito a opinião de quem pensa que isso é normal, de que... Sabe? Porque pra mim não é. Eu acho que, assim, o relacionamento mínimo que você tem que oferecer mesmo pra pessoa é o respeito, sabe? É a consideração. Enfim, é o que eu penso, né? É, eu até brinco com o meu marido e falo assim, ó, meu filho, eu souber de algum dia de alguma coisa. Ai, eu não sei. Não é a outra pessoa que eu vou arregaçar a cara. É a tua. Entendeu? É a tua. Porque você exige... Você... É... Eu exijo de você o respeito, a minha confiança, tudo. Não do outro. Sabe? Ai, mas ela sabia que eu tinha namorado mesmo, você ficou atrás. Sim, você ficou porque você quis. Você... Entendeu? Me irrita. Me irrita, assim. da pessoa pensar sobre o outro. Da pessoa... Enfim, me irrita. Não consigo entender, sabe? Ou assim... Deixa pra... Eu começo a falar, eu começo a ficar estressada, tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui esse vlog. Eu acho que ele ficou mais curto porque essa semana foi uma semana mais parada que, né, relativamente mais difícil pra mim, psicologicamente falando. Eu ando refletindo sobre algumas coisas, questões de prioridades da nossa vida também. E não sei, sabe? Eu acho que esse fim de ano vai ser um ano que eu vou refletir muito sobre algumas coisas que eu quero ou não levar pro próximo ano, sabe? Pra minha vida. Tá lá no seu quarto, amor. Tá, mãe já tá terminando, eu vou lá. Então são essas questões, assim, que eu quero... Muitas das coisas que eu vivi esse ano, sabe? Que eu sei que não foi fácil pra maioria da população por tudo que aconteceu, pelo tanto de pessoas que acabaram perdendo por conta do Covid e tudo mais. Então foi um ano de muita reflexão, sabe? Pra mim. E eu tô refletindo muito sobre, muito. Eu sei que a gente sempre fala, né? Ai, fim de ano a gente começa a falar... A gente começa, ai, ano que vem eu vou fazer isso, vou começar a minha dieta, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. E chega lá no metade do ano e ninguém fez nada, né? Mas eu não falo nem sobre essas questões, eu falo sobre essas questões psicológicas. A gente tem que estar bem aqui pra estar bem de tudo o resto, a gente tem que estar bem aqui pra estar bem na nossa casa, com a nossa família, a gente tem que estar bem aqui pra estar bem com a gente, pra estar aceitando a gente e eu não ando bem. Eu não ando bem, ai eu não consigo me sentir bem pra minha casa, pra minha família, pra mim mesma e eu acho que assim, se a gente não tá bem aqui, gente, nada tá bom. Então é uma coisa assim, parece até uma coisa, eu fico vendo videozinhos assim nos rios e não sei, parece que assim, é tanta coisa que vem pra gente refletir, como se alguma pessoa estivesse me falando, sabe? Parece que o celular adivinha que a gente não tá por um momento bom e fica enviando assim, tipo, a gente vai passando, não tô mais vendo aqueles rios engraçados que eu via sempre, que é tanto que eu até faço alguns dos stories no Instagram. É só coisa de tipo, seja forte, eu sei que você tá passando por coisas ruins, mas aguente, parece coisa de louco, assim, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês pensam sobre uma coisa, ah, quero comprar tal coisa, aí quando vocês passam no Instagram, é aquela coisa que tá lá no anúncio. Basicamente isso, só que da questão de tipo, aconselhamentos psicológicos, sabe? Então eu fico pensando bastante sobre isso e... Estou acabando. E me ajuda... Tá, pode ir lá. Minha filha, eu tô aqui, acende a luz e vai. Então é isso, tá, gente? Eu vou desligar porque minha filha tá com medo de ir no banheiro, em plena luz do dia. Não entendo por quê, mas tudo bem. Deve tá vendo coisa que tá ficando com medo no celular, né? Aposto. E na hora não fala pra gente, né? Na hora fica assistindo, eu sou a corajosona, mas na hora de... Aí não consegue, né? Eu falo porque eu já fui assim também, então eu sei como é que... E é isso, gente, tá? Então vamos repetir aí sobre isso. Semana que vem... Semana que vem nós vamos viajar, né, filha? Pra praia. Então vocês vão ver aqui nos vlogs momentos felizes, espero. Tô um pouco preocupada porque teve aqueles deslizamentos na rodovia, né? Que a gente pega pra descer pra praia. Então eu tô preocupada porque eu vou dirigindo e a primeira vez que eu peguei a estrada foi no ano passado. Então, assim, eu tenho 12 anos de carteira, mas eu tenho trauma de estrada por conta do acidente que aconteceu, né, na minha vida lá atrás. E ano passado eu falei, eu preciso enfrentar isso, sabe? Preciso enfrentar isso. Não no shopping. Não, filha, esse foi outra coisa. Porque a gente bateu o carro esse fim de semana passado também. Não foi nosso, o nosso carro. Foi o carro da armada do Victor. A gente tava indo pro shopping, acabaram batendo na nossa traseira. Enfim, pode ser até que seja por isso que ela esteja com muito medo de algumas coisas, que ela assustou muito, ficou muito assustada. Eu nem falei pra vocês aqui, eu acho, né? Só porque eu falei, né? Só sem vergonha. Ela nem sabia que era por isso, gente. Mas, enfim. Cocô, você quer fazer? Sim. Tá bom, então dá tchau pra galera. Fala tchau. Até os próximos vlogs, gente. Vai, mas depois eu coloco, vai. Sim.